De repente, manha sonho, Mobe um vós, pota sumara, Potamidita, quem que te amai? Era próprio Jesus, Que levam um grande presente. Era próprio Jesus, Que levam um grande mensagem, Um levanta, com ansiedade, Um respondeu, Um gente sabe, Sentiu mudança completamente. Era próprio Jesus, Que levam um grande presente. Era próprio Jesus, Que levam um grande mensagem. E nos tudo, Que irmãos, De Jesus Cristo, Noutra de lado, Toda maldade, Toda maldade, Toda maldade, Que nos desgraça. Era próprio Jesus, Que levam um grande presente. Era próprio Jesus, Que levam um grande mensagem, Oh, Jesus, Oh, Jesus, Oh, Jesus, Oh, Jesus, Que tem nada, É próprio Jesus, Que levam um grande mensagem. Oh, Jesus, Que tem nada que azar ganhou Ontagardice com um abraço, com um obrigado Era próprio Jesus Que levam um grande presente Era próprio Jesus Que levam um grande mensagem